Ana Verena, esposa de Fábio Assunção, é uma testemunha da condição de paizão do ator. Durante sua aparição no programa Domingão com o Hulk, ela fez uma homenagem que emocionou profundamente o amado, fazendo-o chorar e ficar sem palavras. É um prazer estar aqui no teu programa, falando um pouquinho sobre o Fábio. O Fábio namorado, o Fábio marido, é um cara bem romântico, bem emocionado. É um cara que gosta de dar flores, que gosta de receber flores. Se como namorado, marido, ele é bem romântico, como pai, ele é um paizão, assim. Ele é pai coruja, ele quer estar presente, ele quer estar participando. É uma relação horizontal. Ele tem três filhos, o João, que está com 20 anos agora e que é brother dele, ele trata como um brother. A Ela, que está descobrindo uma adolescência junto com ele. E a Alana, que é a caçulinha de um ano e nove meses, que ele é um babão, brincalhão. Ele nunca pensa só nele, ele sempre está ali em prol do coletivo, pensando no que ele está comunicando com as pessoas. Ele é muito responsável na comunicação dele e no trabalho dele. Eu acho que ele é muito honesto com o público dele. Ele é muito respeitoso e, por conta disso, ele recebe muito carinho, muita verdade e muito respeito também. A nossa família tem muito orgulho de você, você é um grande homem, você tem um coração gigante. Tamo junto, já é, te amo. Ah, só um momentinho que tem uma pessoinha aqui que quer te mandar um beijo também. Manda um beijo aqui pro papai. Ai, gostosa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Nossa, me pegou de jeito aqui. Eu não esperava realmente, me pegou de jeito. Muito bom. A vida é sobre isso, né? É. Ai, ai. É uma história de amor aí, né? Uma história de amor com os filhos, com a Verena. Incrível. E olhando assim, né, a gente dá uma... Dá um orgulho de tudo isso, né? Muito obrigado. Obrigado.